Aqui é só novidades, como eu já falei pra vocês. Eu estou num lugar que tem um monte de conservas aqui, pimenta, picles, palmito. E o detalhe, tudo fabricado aqui em Rondônia. A Erotídeos vai falar pra gente, né isso Erotídeos? O que vocês têm de novidades aqui? A maior novidade que faz a diferença é que o nosso produto é tudo natural, sem conservantes, sem agrotóxicos, que a gente mesmo produz, né? Tudo feito com o maior cuidado. Tudo feito e manipulado com o maior cuidado, porque o que é bom pra gente faz bem pros clientes, né? Olha só, aqui é a cenoura, isso? Cenoura. Tem a cenoura, temos a beterraba, a pimenta, a cebola, o palmito. Tudo em conservas? Picles, tudo em conservas. E a duração desses produtos duram quanto tempo? Seis meses, porque eles não têm conservantes. Por eles serem naturais, sem conservantes, então a durabilidade dele é menor, né? Olha só, essa pimenta aqui, pimenta malagueta, é boa mesmo? Boa mesmo, e bem procurada. Essa malaguetinha, cadê a malaguetinha? Aqui. Não, essa daqui. O consumo dela é tão alto que nós não damos conta de produzir ela, né? Muito bacana. Então a gente tá precisando até de parcerias, né? Pra ajudar a gente a atender a demanda. Olha só, aqui não tem só as conservas não. Vamos mostrar os biscoitos aqui também, né? O biscoito aqui é de vocês, não é isso? Olha só, quanta novidade. Tudo feito aqui no nosso estado, esse biscoitinho aí. Esse aqui é de vocês, produzido aqui, não é isso? É da senhora? É isso, é nosso. Que biscoito é esse aqui? Esse daqui é o biscoito amanteigado, esse aqui é o de nata, né? Somos de Alta Floresta do Oeste. Gente, que bacana, tudo produzido aqui no estado de Rondônia. E aí, o que vocês têm mais aqui? A gente trouxe pra cá só esse mesmo, esse produto. Mas lá a gente produz bolos, nolzinhos, bolachinha pintada, biscoitos. Então a gente entrega nos mercados de Alta Floresta. Legal. Tudo você encontra aqui na Porto Agro. Só vir aqui e conferir. Antônia Lima para o Jornalismo da Rede TV.